nas páginas A Voz do Bem de Itapiúna. A partir de agora, você pode deixar o seu comentário, fazendo a sua pergunta, curtir e compartilhar a nossa transmissão. E já dando início às perguntas, que a gente tem bastante perguntas hoje, a Maria de Quixadá, ela diz assim, como faço para me aposentar por idade, se nunca contribuir com o INSS? Bom, no seu caso, não vai ser uma aposentadoria, tá? Vai ser um benefício de prestação continuada. Claro que você tem que atingir alguns requisitos, que no caso do benefício assistencial por idade, é a idade de 65 anos ou mais, e a comprovação de baixa renda, de não ter capacidade de se sustentar ou... Então, se a família não tiver condições de lhe manter, aí sim você vai estar atingindo o segundo requisito. Então, vamos lá, repetindo. A idade de 65 anos ou mais, e não ter condições de se manter. Nem a sua família ter condições de lhe manter. Atingido esses dois critérios, você pode conseguir um benefício de prestação continuada. Além de, é obrigatório ter o cadastro único para comprovar essa questão da renda, tá? E falando também sobre o cadastro único, que a gente reforça, aproveitando, para você que recebe o BPC e Bolsa Família, manter o seu cadastro único atualizado. Vamos com mais uma pergunta. O José, ele é de Aracati, ele diz assim, Posso acumular o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez? Acumular o auxílio-doença, não. Com a aposentadoria por invalidez, não. Ou é um ou é outro, tá? Se você é aposentado por invalidez, você é inválido para tudo. Não tem como você ter um auxílio-doença. Muito menos acumular os dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.